Deixar escorrer bem, pra ele não ficar muito encharcado de gordura Gente, vamos fritar um toicinho hoje? Hoje nós vamos fritar toicinho Porque aqui a gente usa banho Aí quando acaba a banha, né? Tem que fazer mais banho Aí vou cortar o toicinho aqui, ó Pra quem não sabe da onde que vem a banha, né? Que a gente tira a banha do porco Aí picar ela aqui pra colocar pra fritar Pra fazer a banha E aí daqui a gente faz o torrezinho É da onde que a gente tira o torrezinho E essa tá com bastante carninha, ó Vai dar um torrezinho em mão Essa vai ficar boa Que é bom quando fica o torrezinho com a carninha, fica gostoso Aqui a gente não tem porco Na chácara, na verdade, mas a gente não tem porco Eu compro a banha Aí a gente guarda Eu guardo no frizz E depois quando acaba a banha Eu vou cortando os pedacinhos E aí a gente tem sempre um torrezinho novo pra comer Pessoal, ó Já acabei de cortar o torrezinho Agora eu vou colocar na panela E colocar pra fritar E aí não tem segredo É só botar no fogo e deixar lá Não precisa botar mais nada Agora eu vou colocar aqui, ó Ele vai esquentando Começa a soltar a banha E aí vai fritando Aí conforme o processo aqui Nós vamos mostrando pra vocês Aqui, pessoal, a gente não coloca sal Não coloca nada Porque a banha não fica salgada Aí aqui é só fritar mesmo Esperar soltar a banha aí Ó, já começou a soltar a banha Vai esquentando Já começa a soltar a banha Vai ficar comendo uma pipoca na minha cara É, porque geralmente o torrezinho Tanto que eu guardar nunca na dele Ele acostuma a pipocar um pouquinho Que ele congela Não é que nem da hora Que já mata o porco Já frita o coisinho Aí ele não estoura Mas ele tava congelado Pode vir aqui perto Não vai pipocar não, menina Pode vir Não vai pipocar não Pode vir ali Olha o pano de banho ali Vai ter, senhora Tá longe Por que que eu vou mear esse cachorro Mas aí Vem aqui mais pro perto Aí, ó Não tá pipocando não Ele tá pipocando Quando ele tá congelado ainda Porque ele tá muito gelado Ou se ele pipocar Só de mexer assim Ele já dá muito pipoca Pode ser aquele da pipoca Mas juntou já bastante banho Ou se ele ainda pode pipocar Porque a pipoca aqui é o corinho Não é a parte do torcinho É o coro que pipoca Ó, já tá pronto Entra o torcinho Já tá bem marrozinho Aí já tem que tirar, né Pra banho não queimar Chegando nesse ponto Já tem que tirar Senão a banho queima E agora nós vamos tirar do fogo É, agora vamos tirar o torresmo De dentro da banha Deixar escorrer bem Pra ele não ficar muito encharcado De gordura Aí esse agora é o torresmo Pra comer com limãozinho Com a farinha Fazer uma farofinha Meio do feijão É, no meio do feijão Eu gosto de fazer no meio do feijão Dá um sabor gostoso no feijão Colocar esse aqui no feijão Não dá pra colocar banho no feijão não Não pode colocar banho não Senão o feijão fica muito gorduroso Aí tem que colocar só ele Não colocar banho Pronto, aí ó O tanto de banho que deu Aquele pouquinho, ó Aquele pedacinho de toicinha Olha o tanto de banho que deu Aí já dá pra nós cozinhar uns dias Aí depois aqui é só deixar esfriar E colocar numa latinha É, um potinho Pronto Se não quiser usar tudo Põe a malata só pra usar Coloca nos potinhos Coloca na geladeira Conforme vai acabando Vai usando Vamos colocar um salzinho aqui no torresmo Aí pronto, ó Tá pronto Acabando o torresmo Aí pode comer do jeito que gosta Agora é só lascar um limão aqui dentro E comer essas partezinhas com carne Deixa eu lhe pegar aqui Esse pedacinho que tá com a carninha Coloca num prato Coloca um limãozinho em cima Vai bem, hein Tá quente pra cacete Tá quente A boca saiu do corpo É isso aí, gente Ó, tchau, gente Até o próximo vídeo Curte o nosso vídeo aí Que comenta Como que vocês gostam de comer o torresmo Se vocês fazem banho assim também Na casa de vocês E não esquece de compartilhar o nosso vídeo Deixar o like aí pra nós Tchau, tchau Tchau, tchau